Os dores começam a melhorar na menopausa, mas se a dor mudou de padrão, não é tão comum para enxaqueca. Então ela tem que procurar acompanhamento. É muito comum esse tipo de dor que tem a ver com o período menstrual, sim. Os hormônios das mulheres, a gente sabe que muda o humor, muda tudo e muda também o padrão de dor. E tem pacientes que você consegue controlar o quadro inteiro, menos no período menstrual. Você às vezes tem que dar remédio profilático específico, anti-inflamatório, mas tem jeito. Tem que procurar ajuda que tem jeito, tá bom, Cláudia? A Rosa Lopes é de São Paulo, capital. Ela diz que fez vários tratamentos e ainda hoje, com 56 anos, a dor de cabeça parece dia sim, outro também. Mesmo modificando a alimentação, doutor, mesmo não bebendo álcool, alguma dica para ela? O que ela pode fazer? A enxaqueca é uma doença sem cura. Então tudo que tem sem cura não é dizer que não tem tratamento. Tem tratamento sim. Mas ela já fez e disse que não adiantou? Isso. É bem comum às vezes o paciente falar isso, às vezes até a gente dá consulta. Quando você conversa, às vezes não fez de forma adequada, às vezes ficou pulando de galho em galho, começa com o médico, aí depois vai para outro. Então se ela faz o acompanhamento contínuo, tem até botox que pode aplicar, tem uma série de coisas que melhoram dor de cabeça. Olha que bacana! Tratamentos invasivos que às vezes ajudam para esses quadros. Porque às vezes é algum nervinho, né, pressionando, botox paralisa e melhora. Isso mesmo, é. Bom, tem que procurar vários especialistas, então começa por onde? Isso, um neuroespecializado. Casos assim, neurocefaliátria a gente chama. Dá para fazer...